Em Brasília, dezenove horas. Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, vinte e nove de janeiro de dois mil e dezenove. E vamos ao destaque do dia. Governo mapeou e vai fiscalizar mais de três mil e trezentas barragens de alto risco em todo o país. Luciana Colares, de Holanda. O objetivo agora é fazer um raio-x de todas essas barragens o mais rápido possível. E anunciados oitocentos milhões de reais para ajuda a Brumadinho. Nossa equipe continua na cidade e acompanha todas as ações por lá. Familiares vão receber chips de celulares para acompanhar a busca. Luana Karen. As famílias poderão utilizar os chips de celular para falar com as autoridades e buscar informações da tragédia. E sobre as investigações da barragem que se rompeu, Polícia Federal prende engenheiros e faz busca e apreensão de documentos em empresas. E você também vai ouvir na voz do Brasil de hoje. Presidente Jair Bolsonaro passa bem após cirurgia e já assume o cargo amanhã. Ricardo Ferraz. Os médicos avaliaram que a evolução foi bastante positiva em relação às outras cirurgias às quais o presidente se submeteu. E a partir de agora, a certificação de vacinação para viagem ao exterior é totalmente digital? Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nasi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br O presidente Jair Bolsonaro vai reassumir a presidência da República a partir de amanhã. A informação foi confirmada hoje à tarde pelo porta-voz da presidência da República, general Otávio Rego Barros. De acordo com o boletim médico divulgado hoje, o presidente permanece estável, sem sangramento ou qualquer outra complicação. O repórter Ricardo Ferraz está em São Paulo, na porta do Hospital Albert Einstein. Traz os detalhes do Estado de Saúde de Bolsonaro. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Nasi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro está se recuperando da cirurgia de retirada da bolsa. Se falou que a minha feita ontem. Segundo o boletim médico divulgado às vezes às sete horas, o presidente da República segue em jejum oral, recebendo analgésicos para dor e hidratação endovenosa. O presidente sentou-se hoje em poltrona e fez exercícios de fisioterapia respiratória e motora com bom desempenho. De acordo com o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, Bolsonaro reassume as funções amanhã. Está confirmado a partir de amanhã, às sete horas, o presidente reassume a presidência da República. A despeito de algumas das restrições, ele já se encontrará amanhã em condições. Naturalmente, nós tentaremos evitar que esses despachos se façam de uma maneira rotineira, que possa vir a cansá-lo. Afinal, é um homem que superou uma cirurgia de sete horas e não apenas uma, é a terceira cirurgia. Mas ele encontrará-se em condições amanhã, a partir das sete horas, como foi planejado inicialmente. Na tarde de hoje, o presidente enviou uma mensagem pelas redes sociais. Abre aspas. O porta-voz informou ainda que os médicos avaliaram que a evolução foi bastante positiva em relação às outras duas cirurgias às quais o presidente se submeteu. Segundo Otávio Rego Barros, Jair Bolsonaro reassume a presidência da República amanhã, às sete horas da manhã. Ele será transferido para o quarto, onde poderá receber ministros e despachar em um gabinete provisório, montado na antessala do apartamento. Jair Bolsonaro permanece na companhia da primeira-dama, Michele, e do filho Carlos. Segundo o porta-voz, o presidente está ansioso para retornar ao cargo. De São Paulo, Ricardo Ferraz. Mais de 3 mil barragens brasileiras estão em situação de alto risco. E o governo traça um plano de ação para fiscalizar todas elas e garantir a segurança da população que vive nas proximidades desses locais. Um conselho formado por ministros se reuniu hoje para discutir atualizações para a Política Nacional de Segurança de Barragens. A evolução dos trabalhos de busca por vítimas em Brumadinho e medidas para evitar a repetição de acidentes em barragens foram assuntos da reunião. O governo federal já mapeou cerca de 20 mil barragens registradas no país e 3.386 têm classificação de alto risco. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, é preciso atualizar a Lei de Segurança de Barragens, tanto para reforçar a fiscalização, quanto para evitar que novas tragédias aconteçam. No dia de ontem, o Comitê de Crise e o Conselho se reuniu e tomou a decisão de publicar aquelas duas resoluções, que é a primeira que recomendou ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos para que todos os órgãos fiscalizadores, no âmbito do governo federal e estadual, imediatamente iniciassem uma revisão do que diz respeito à condição de segurança das barragens. Também se tomou a decisão de que todos os órgãos federais e estaduais revisassem imediatamente os planos de segurança de barragem, como trata a legislação, para aumentar a segurança em todas essas estruturas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, anunciou também a revisão das estruturas mais próximas às barragens, que devem ser apenas de apoio e operações essenciais das minas. Outra revisão será do plano de prevenção junto à população, para evitar mortes e garantir a segurança em caso de emergência. O ministro Gustavo Canuto afirmou que o objetivo agora é fazer um raio-x de todas essas barragens o mais rápido possível. Vamos envidar esforços, tanto de relação a recursos quanto de pessoal, para que isso seja feito o mais rápido possível. Mas, claro, é um trabalho que precisa ser feito com muita cautela. Não adianta nada um fiscal do governo fazer uma vistoria da barragem, se não o fizer com o conhecimento e com a cautela necessária, para garantir ter um resultado efetivo. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que antes de definir qualquer responsabilidade, é preciso apurar os fatos. Tudo está sendo feito de acordo com o ordenamento jurídico vigente, que nos parece que atende à necessidade de se apurar as responsabilidades no caso desse acidente. O IBAMA já multou a empresa Vale em 250 milhões de reais. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o valor pode ser revertido em reparação dos danos ambientais na região. De acordo com o ministro, as sanções, neste caso, serão efetivas. Tanto as respostas de reparação ambiental, multas inerentes, compensações e medidas reparatórias, sejam tomadas em caráter mais efetivo, mais rápido e de forma negociada entre os diversos órgãos governamentais que têm atuado nas respectivas fiscalizações. Na reunião desta terça-feira, também foi decidida a criação de um grupo de trabalho para atualizar a Lei de Segurança de Barragens. O grupo, formado por integrantes de vários ministérios, deve começar a trabalhar imediatamente. E agora a gente vai para Brumadinho falar com a repórter Luana Karen, que está acompanhando de perto toda a situação por lá. Boa noite, Luana. Como foi esse quinto dia de trabalhos após o rompimento da barragem? Boa noite, Gabriela, Nasi, a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Hoje, cinco pessoas foram presas pela Polícia Federal a pedido do Ministério Público. Três funcionários da Vale diretamente ligados ao trabalho de licenciamento da barragem da Mina do Feijão e dois engenheiros terceirizados que emitiram laudos recentes atestando a instabilidade da barragem. Também foram expedidos mandados de busca e apreensão na sede da Vale, na cidade de Nova Lima, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E no escritório de uma empresa que prestou consultoria para a Vale e também nas casas de pessoas ligadas a essas empresas. Agora, Luana, sobre as buscas de vítimas, quais são as novidades de hoje? Pois é, Nasi, de ontem para hoje foram encontrados mais corpos na lama. Mas a última atualização neste número ainda é desta segunda-feira, quando foram confirmadas 65 mortes. A expectativa é que esse número seja atualizado ainda hoje. 288 pessoas continuam desaparecidas. Os corpos encontrados hoje são provavelmente de pessoas que estavam no refeitório da Vale, que foi deslocado quase um quilômetro da localização original, segundo informou o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Pedro Ayrara. Ele afirmou o que continua hoje o trabalho em parceria com a equipe de militares que veio de Israel e que essa ajuda tem sido importante na localização de corpos. Esses equipamentos já têm se revelado úteis para as buscas. Eles tiveram três tipos principais de equipamentos. Alguns equipamentos dizem respeito ao mapeamento dos celulares. Outros equipamentos que são espécies de sonares. Então aquele equipamento emite uma frequência de som e a partir da resposta do material de diferentes densidades, a gente consegue fazer uma espécie de mapa ali, identificando quais áreas é mais provável da gente encontrar corpos. E também um outro tipo de radar que ele consegue identificar a diferença entre a situação de quando um material é um material de concreto ou quando um material é um material de lama. Isso ajuda a gente a ficar vestígios de edificação e consequentemente a gente consegue precisar melhor a área onde a gente vai fazer as nossas buscas. E Luana, o que as autoridades têm feito para facilitar o acesso a informações de pessoas que procuram por desaparecidos? Gabriela, ontem nós falamos aqui que ocorreu uma unificação das listas de desaparecidos, o que auxiliou muito as famílias. E agora o governo de Minas Gerais distribuiu 300 chips de telefone celular para as famílias com parentes desaparecidos no rompimento da barragem. As famílias poderão utilizar os chips para falar com as autoridades e buscar informações da tragédia. Em entrevista aos jornalistas, o coronel Borges, chefe do gabinete militar do governador de Minas Gerais, disse que o Estado tem recebido todo o apoio do governo federal. Todo aquele esforço necessário para acolhimento, controle, está sendo feito com participação de todas as tropas aqui empenhadas. Defesa Civil, Corpo de Bombeiro Militar, a Polícia Militar, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, Exército, Marinha, Aeronáutica, não existe nenhuma falta de sinergia e de apoio. O governo federal disponibilizou todo o esforço, todo o apoio necessário e aqui nós já estamos trabalhando de forma integrada com todas essas instituições, de forma gradativa e de forma organizada. A Polícia Federal também enviou papiloscopistas para Brumadinho. São profissionais especialistas em identificação humana por meio de impressões digitais. O presidente da Associação Brasileira dos Papiloscopistas Policiais Federal A Irã diz que a equipe tem um sistema que já foi usado, por exemplo, para ajudar a reconhecer as vítimas do acidente de avião da Chapecoense. A Polícia Federal ela prontamente ela se colocou à disposição para ajudar as equipes de segurança local que está trabalhando a ajudar o Instituto de Identificação do Estado de Minas utilizando além da expertise em necropapiloscopia que o Instituto Nacional desenvolve com muita maestria um sistema uma tecnologia desenvolvida pelo próprio INI chamado Aletia que é um sistema onde você consegue carregar imagens de impressão digital é um sistema móvel e com esse sistema você consegue coletando fragmentos de impressão digital das vítimas proceder à identificação. E Luana, infelizmente parece que tem gente querendo se aproveitar da situação por aí não é? Conta para a gente melhor essa situação. Pois é, Nádia, é inacreditável mas isso está acontecendo sim. Tem gente se aproveitando para roubar casas que tiveram de ser abandonadas e para conter esses criminosos chegaram hoje a Brumadinho mais 300 policiais militares já são 550 PMs dedicados a garantir a segurança do patrimônio da população. Uma outra situação envolve advogados que aliciariam parentes das vítimas oferecendo um serviço como gratuito mas em que há sim uma cobrança futura. professores públicos receberam essas denúncias e afirmaram que vão ficar aqui em Brumadinho entre 3 e 6 meses para atender as vítimas que não podem pagar por um advogado. A ideia é fazer com que o pagamento das indenizações saia o mais rápido possível. E uma última informação. Agora no final da tarde o porta-voz da Presidência da República general Rego Barros afirmou que o governo já trabalha com um valor de auxílio de emergência para Brumadinho. O Ministério da Economia disponibilizou uma equipe para avaliação de ação de apoio emergencial e desastre dotação inicial de 8,800 milhões de reais. Eu sigo aqui acompanhando as ações realizadas na região de Brumadinho. Amanhã volto com mais informações. Naz e Gabriela. Obrigada Luana Karen pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. 20 anos da agência que fiscaliza medicamentos alimentos produtos de beleza e mais, muito mais. A gente explica a importância da Anvisa daqui a pouco aqui na Voz do Brasil. Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Há 10 dias mais de 300 estudantes e professores universitários desenvolvem no estado do Piauí ações de saúde cidadania e educação ambiental. Essas atividades ocorrem em 15 municípios e fazem parte da Operação Parnaíba do Projeto Rondon coordenado pelo Ministério da Defesa. A iniciativa leva oficinas e capacitações a lideranças municipais, agentes de saúde e professores da região e tem foco no desenvolvimento sustentável. Esse trabalho é feito por pessoas como o José Vitor Silva estudante de enfermagem da Unioeste Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Ele saiu do município de São Miguel do Iguaçu no Paraná a uma distância em linha reta de 3 mil quilômetros da pequena Nossa Senhora dos Remédios no Piauí para ensinar um pouco do que aprendeu na faculdade. José Vitor conta quais conhecimentos repassou a comunidade. Saúde do idoso, uso de álcool e drogas, o efeito das drogas, o efeito do álcool no organismo. 31 instituições de ensino superior de diversas partes do país estão na Operação Parnaíba. Marcos Freitas de Moraes é coordenador e professor da Unioeste e há 13 anos participa do projeto. Para ele, a experiência também é uma oportunidade para o aluno receber o carinho das comunidades atendidas. Além de proporcionar que ele mostre a sua capacidade de ser um grande profissional, faz com que ele carregue por junto dele a experiência de conviver com a comunidade, com os brasileiros. As próximas operações do projeto ocorrem em julho nos estados do Acre e do Piauí. Somando as três ações que serão realizadas neste ano, mais de 800 estudantes e professores de 80 instituições de ensino superior devem realizar trabalhos voluntários pelo projeto Rondon. Reportagem Lani Barreto Os estudantes que não foram selecionados no sistema de seleção unificada ou SISU só podem se inscrever para entrar na lista de espera. O prazo para aderir começou hoje e vai até o dia 5 de fevereiro. O aluno pode tentar uma vaga na primeira ou segunda opção de curso que ele escolheu na hora da inscrição. Mas atenção, só pode aderir da lista de espera o estudante que não foi aprovado em nenhuma das opções de curso. Quem quiser tentar uma nova chance basta entrar no site do SISU que é www.sisu.mec.gov.br Os alunos que conseguirem a vaga serão convocados pelas próprias instituições de ensino a partir do dia 7 de fevereiro. Ao todo, o SISU oferece nesta edição mais de 235 mil vagas em 129 instituições públicas de todo o país. E atenção brasileiros que viajam para o exterior. Agora a emissão do Certificado Internacional de Vacinação passa a ser totalmente pela internet. Com isso, o cidadão vai poder receber o documento em até 5 dias e sem precisar sair de casa. A medida também vai trazer uma economia de até 120 milhões de reais por ano. O certificado comprova a situação vacinal do cidadão e é exigido por mais de 100 países atualmente, em especial pela vacinação contra a febre amarela. O servidor público Augusto Gonçalves vai viajar para o exterior em junho, mas antes teve que ir até o aeroporto para solicitar o Certificado Internacional de Vacinação, documento necessário para entrar em alguns dos países que vai conhecer nas férias. É um tempo que a gente gasta a distância que percorre, estacionamento, tem que pagar, então é um esforço que talvez não pudesse ser evitado. Já a aposentada Esther Jane Pereira deixou para a última hora para pegar o certificado. Ela veio com uma filha, Ana Elisa, algumas horas antes de embarcar para a Turquia. Tive que vir bem mais cedo por conta do medo mesmo de não conseguir tirar esse certificado. Porque é longe, né, difícil. O Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia é uma espécie de carteirinha que comprova as autoridades de imigração à vacinação contra diversas doenças. Anualmente são realizadas cerca de setecentas e trinta mil solicitações do certificado, que até então só era emitido com a presença física do interessado nos pontos de emissão. Mas agora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a emissão digital desse certificado. Um ganho de tempo para o passageiro, como explica o diretor-presidente da Anvisa, William Dib. É um ganho incomensurável para o cidadão brasileiro poder tirar isso na sua casa, na sua residência. A digitalização é fruto de uma parceria entre a Anvisa e o Ministério da Economia. O Brasil é o primeiro país a oferecer um serviço online e gratuito de emissão desse certificado, exigido atualmente por mais de cem países, como Austrália, Bahamas e Tailândia. Com a medida, o governo deve economizar cento e vinte milhões de reais por ano. De acordo com Paulo Hebel, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, a digitalização dos serviços públicos é uma tendência que ajuda a simplificar o trabalho e reduzir custos. Nos próximos 24 meses nos próximos 24 meses vamos converter mais de mil serviços públicos em serviços digitais, ocupando menos tempo e recursos da sociedade para que a gente possa investir nas atividades de Sphinx que impactam a sociedade brasileira. Após tomar a vacina em uma unidade de saúde, o interessado deve fazer a solicitação do certificado pela internet no endereço servicos.gov.br. O processo pode levar até cinco dias úteis. Reportagem Gabriela Noronha. E o lançamento do novo serviço digital foi feito durante um evento em Brasília em comemoração aos 20 anos da Anvisa. É, e a gente está no dia a dia, e a agência está no dia a dia de todo mundo, na água que a gente bebe, na fabricação dos alimentos, na segurança dos medicamentos, na qualidade dos cosméticos. A Anvisa regula cerca de 25% de tudo que é produzido no país. A repórter Márcia Fernandes conversa agora ao vivo com a gente aqui no estúdio sobre esse assunto. Boa noite, Márcia. Fala um pouco mais pra gente sobre a importância dessa agência para o nosso dia a dia. Boa noite, Gabriela, boa noite, Nasi, e ouvintes da Voz do Brasil. Muita gente não sabe qual é a função da Anvisa. Eu fui às ruas hoje à tarde aqui em Brasília e conversei com algumas pessoas sobre isso. Seu Ulisses da Silva, Diretor de Meio Ambiente arriscou um palpite. Liberação de medicamentos, escaleração de medicamentos e enfim, tudo aquilo que o ser humano consome a Anvisa é a fiscal número um dessa matéria. É isso mesmo, seu Ulisses. A Anvisa é responsável por avaliar se os remédios são eficazes e se não oferecem riscos à saúde. É, Márcia, mas a Anvisa faz muito mais, não é? É isso mesmo, Nasi, eles fazem muito mais. A agência também fiscaliza os agrotóxicos, a composição dos cigarros e se os cosméticos estão dentro das normas. Tudo para garantir a saúde de todos. O presidente da Anvisa, William Dippe, detalhou tudo isso para a gente durante a comemoração dos 20 anos da agência. Sua missão é promover e proteger a saúde da população. Portanto, estamos falando não apenas de medicamentos e outros produtos médicos e serviços de saúde, mas também de alimentos, cosméticos, saneantes, derivados de tabaco, agrotóxicos, sangue e hemoderivados. Criamos condições para que todos possam desfrutar de produtos e serviços eficazes, seguros e de qualidade. E os setores regulados pela agência são responsáveis por 25% da soma de tudo que é produzido no país. É a Anvisa que controla as vigilâncias sanitárias de todo o país e assim fiscaliza-se a comida vendida nas ruas é de qualidade. A cozinheira Elisângela Araújo sabe da importância de procurar um local com condições de higiene para comer. A gente tem que prestar atenção, a gente tem que ver e é muito importante mesmo a Anvisa estar entrando nos restaurantes mesmo para ver como é que é o tratamento lá dentro porque às vezes tem restaurantes que não é só bonito por dentro e mais lá dentro só Jesus sabe. A Anvisa foi criada há 20 anos e desde então renovou a forma de cuidar da saúde do país. Entre as mudanças estabeleceu o mercado de genéricos que permite que os brasileiros possam comprar remédios seguros e 35% mais baratos. Para o ministro da Saúde Henrique Mandetta o foco agora é fortalecer a agência. Nós queremos fazer a Anvisa cada vez mais sólida mais técnica e se impor como já se impõe muitas vezes como uma das melhores agências graduadas. E a agência também cuida dos produtos que chegam nos portos e aeroportos do país. Nasi, Gabriela Obrigada Márcia Fernandes pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. Cerca de 500 mil micro e pequenas empresas que foram excluídas do Simples Nacional o regime que unifica tributos federais estaduais municipais e previdenciários têm a última chance de voltar ao sistema. Até o dia 31 de janeiro elas podem pedir a reintegração mas só se quitarem as pendências com a Receita Federal. O pagamento pode ser à vista ou parcelado. Mais informações sobre como se regularizar estão no site do Simples Nacional que pode ser acessado pela página da Receita Federal na internet em www.receita.fazenda.gov.br E essas foram as notícias do Governo Federal com a realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República com produção da empresa Brasil de Comunicação Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional Boa noite Boa noite pra você e até amanhã Governo Federal Pátria Amada Brasil